Fala aí, meus desesperados, pra vender o New Civic Cachaceiro, 7 por litro na cidade com gasolina. Trouxe hoje para vocês um carro anti-crise do petróleo, um carro que promete médias de até 13 na cidade com mijolina. Tem só um problema, ele é feio, feio que dói, precisa nem de seguro, coitado, assusta até o bandido. Estamos falando do Bagri 20, a HB Bagri 20 Vision 1.0 2021. Essa é a versão intermediária do Gado 20. Quais são os pontos positivos desse carro, Xanão? Primeiro, conforto. Esse carro nem parece popular, de tanto conforto que ele tem. Eu te garanto, dirija ele. O conforto da suspensão é espetacular, é um carro feito para o Brasil mesmo, Brasilzão com esse asfalto péssimo aí. A direção dele, elétrica, é levíssima. É um carro confiável, tem confiabilidade mecânica, é um carro de boa revenda e é um carro econômico. Não é o mais econômico da categoria, ok? Mas ele fica próximo, fica ali quase encostando. Coach do Xanão, você não precisa ser o melhor. Não, você precisa ser um dos melhores, tá ligado? Qual é o ponto negativo desse veículo? Ah, a falta da beleza, né? A feiura. Olha essa grade, o bocão do HB Bagri 20. Com certeza esse carro nunca vai ter problema de superaquecimento, né? Olha o tamanho da entrada de ar. Outro ponto negativo desse carro é o espaço interno. Tanto para passageiro que nem a gente, quanto para motorista. Eu tenho 1,82m. Me senti apertado dentro desse veículo. A Xanão, mas é um carro popular. Tudo bem, mas eu não me senti apertado assim no Onix, no Polo, por exemplo. No Argo, não me senti. No geral, é um excelente popular, honesto, trabalhador. Só não é bonito, né? É igual nós, é igual nós. É feio, mas é bom. Ele chegou a liberar o segmento de carros compactos, porque a Hyundai conseguiu produzir quase 100 interrupções durante 2020. Era o único carro disponível para comprar basicamente isso. Mas o consumidor entendeu que o Gado 20 é bom. Ele só é feio, mas ele é bom. Quando a pessoa fazia o test drive, ela via as qualidades do veículo. Ela via não, ela sentia. Porque ela só via feiura, né? Ela sentia as qualidades desse bólido. Por isso que ele foi ganhando espaço no mercado e porque ele tinha a pronta entrega. Vamos ver os detalhes agora do HBG do Vision, que é um carro que eu indico e pronto, acabou. Não tem história, não tem negação aqui. A versão Vision é uma versão intermediária. Ela vem logo após a Sense. Então, ela tem mais equipamentos. Ela, por exemplo, tem a chave canivete. A mesma chave do HB20 de primeira geração. Diferente do Sense, que tem a chave... Parece chave de Kombi. Aqui no Vision já tem uma chave mais bonita, com espantanoia. Olha isso. Olha isso. Espantanoia. Que buzininha feia, hein? Tem a abertura do porta-malas, tranca, destranca. A calota do Vision também é diferente da Sense. É uma calota bonita, né? Eu acho bacana carro com calota bonita. Porque calota é bom e não arranha, né? Se arranhar, troca calota. É barato. O para-choque tem essa moldura em black piano. Foi uma solução da Hyundai para dar uma amenizada na feiura desse carro. Xê não, meus considerados. Não tem xê não. Aqui é o farol monoparábola, envolto por detalhes escuros, né? É um farol meio máscara negra. Seta. Repetidor de seta no retrovisor. A Sense não tem. E a Vision, ela tem as maçanetas pintadas na cor do veículo. Por fora é bonitinho. Os pneus são aro 14, medida 18560. É um pneu... É um pouco fino, mas tá bom, né? Olha aqui o Michelin. Ui, Michelin. A lanterna traseira é essa aí. Inventou uma história que era pra ela ser invertida e tal. Eu acho que é fake news isso aí, tá? A traseirinha desse carro que é o pior, né? A traseirinha que acaba com ele, cara. Uma traseirinha tão feia, caída. Parece que tá chocha, murcha, sem graça, anêmica. O carro, assim... Ele começa bem na frente. Ah, cansa aqui atrás. Tem esse detalhezinho aqui que ficou bacaninha. Vamos ver o porta-malas. O porta-malas desse carro tem 300 litros de capacidade. É um porta-malas ok para um carro compacto. A crítica aqui vai para a falta de iluminação. Não tem iluminação no porta-malas. E o banco traseiro, ele não é bipartido. É um banco traseiro inteiriço. Ou seja, se for carregar uma coisa grande no porta-malas, você perde todos os lugares de trás. O step é o fino. Step temporário. Pelo menos tem aqui em cima a maçaneta pra você fechar o porta-malas. Não deu. Agora deu. E esse é o interior do HB Bagri 20. É um interior até bonito, né? Essa versão Vision já vem com central multimídia do tipo flutuante. Fininha aqui atrás. Não é uma TV de tubo. Igual o do Corolla. Tem a saída de ventilação. Saídas boas de ventilação. E é uma central multimídia que tem espelhamento Android Auto e Apple Car. Somente via cabo. A entrada USB está aqui no meio no console central. Para o espelhamento. E aqui a entrada USB para carregamento do celular. E tem aqui a saídinha 12 volts. A direção desse carro, como eu falei pra vocês, é muito leve. Mas muito leve. É claro que ela fica mais dura quando o carro ganha velocidade. Ela é progressiva. Ela vai aumentando a resistência de acordo com a velocidade. Aqui na esquerda tem os comandos de entretenimento. Aumentar o volume. Passar música. Atender telefone. Utilizar o Siri ou o Google Now. É um volante pequeno também. Eu gosto de volante pequeno. Só poderia ter aqui uma base levemente achatada, né? A empunhadura é boa. Aqui tem a chave de farol. Chave do limpador de para-brisa. São chaves antigas, né? Emprestadas do antigo HB20 também. Esse é o painel de instrumentos do carro. Quando você acende o farol, ele escurece. Assim como a central multimídia. Quando você desliga o farol, ele fica mais forte. Eu não gosto disso. Eu gosto de carro que quando você liga o farol, o painel de instrumentos não escurece. Porque eu ando com o farol ligado dentro da cidade, na estrada, durante o dia. Aí, como bate o solzão na cara, no painel, acaba que o painel de instrumentos fica meio... Quase invisível, difícil de ver, porque ele ficou escuro porque eu estou com o farol ligado. Mas isso aí é questão... É meu. É questão do xenão. E pronto, acabou, tá? Aqui no meio tem um computador de bordo do carro. Na varetinha, você mexe no computador de bordo. Aí tem um consumo, velocidade média, consumo médio. E também tem o trip A e o trip B, o odômetro parcial. Aqui tem a marcação do nível do combustível e temperatura. Velocímetro marcando até 220. Mentira! Aqui na parte central, os comandos físicos da central multimídia. Só que ele é touchscreen também, ok? Uma central multimídia bonita, mas um pouco lenta. Aqui está o ar-condicionado analógico. O câmbio manual de 5 marchas, que tem engates bons. São curtos, rápidos. Gostei dos engates. Está meio borrachudo esse câmbio. Os engates são bons, muito bons. Gostei. Aqui no meio tem um console central bem grande, né? Com muito espaçoso, assim como na antiga geração. Com muito espaço para você colocar suas chaves, bagunça, copos, ficar hidratado. Eu gosto disso, tá? Bem grande aqui no meio. Já o porta-luvas também não tem iluminação. Aqui em cima tem... Não! Não tem iluminação. Não! O espelho não tem iluminação. O espelho do passageiro também não tem iluminação. Pelo menos tem espelho, né? O retrovisor interno não é fotocrômico. Ele não escurece quando aparece um infeliz com o farol alto na tua traseira. Na porta aqui tem os quatro vidros elétricos. Somente o do motorista tem função one-touch. E essa função one-touch é para descer, não é para subir. Os demais não. Para colocar isso, precisa instalar. Tem que pagar mais, pagar dinheiros. E aqui os comandos do retrovisor elétrico. Sim! Ele também tem um retrovisorzinho elétrico. Retrovisor do Gado 20 é grande. Ele é bem horizontalizado, né? Bem largão. Bacana, eu gosto. Gostei. Dá para ver bastante. Visibilidade frontal é boa também. Gostei da visibilidade frontal. É um carro que você fica mais altinho para dirigir ele. O volante nessa versão não tem ajuste de altura nem de profundidade. Volante fixo. Isso é péssimo. Péssimo, péssimo, péssimo. Eu odeio isso. Quando você é grande, fica muito difícil encontrar uma posição confortável quando o volante não tem ajuste qualquer. Só deixando uma coisa bem clara. Plástico duro. Tem plástico duro para todo canto nesse carro. Não tem soft touch aqui. É tudo plástico duro. Pelo menos é um painel até bonitinho, né? Esse detalhezinho aqui, ó, central, faz toda a diferença. Pelo menos é bonitinho. Mas é plástico duro mesmo. Vai fazer barulho com o tempo. Não tem jeito. Carro popular é feito para fazer barulho para o dono trocar de carro depois, né? Pegar um mais caro. E na porta também, ó. Plástico duro. Aqui tem a... Não, aqui também é plástico duro. Parece um material soft touch, ó. Até imita as costuras, mas é plástico duro. Já está doendo aqui, ó, meu dedo. Aqui embaixo tem a abertura do bocal do combustível, abertura do capô. O banco tem ajuste de altura. Na segurança, esse carro tem airbags frontais, na segurança, e freios ABS com distribuição eletrônica de frenagem. Como opcional, você pode colocar nesse carro airbags laterais, controle de estabilidade, controle de tração e assistente de partida em rampa. Ai, meu Deus! É agora que eu vou entrar aqui no banco traseiro. Ai! Esse é o espaço para as pernas do gado 20, tá? Olha, encosta, tá? Eu passo a mão aqui, mas tá encostando. O passageiro fica fazendo massagem nas costas do motorista, e o motorista também tá apertado. O motorista é o Xanão, que tem 1,82m. E o passageiro também é o Xanão, que tem 1,82m. Como? Eu não sei, mas é isso, tá? O espaço é limitado. Um Argo, por exemplo, tem mais espaço. Um Polo tem um pouco mais de espaço. Tudo bem, é um carro popular. Sim, carro popular não é espaçoso, grandão e tal. Mas dentro da categoria de carros populares, o gado 20, ele tem um espaço interno pequeno. Ele é meio apertado. Só que assim, né? Eu sou grande. Eu tenho 1,82m. Eu sou grande para a média brasileira, né? Para a média aí de outro lugar, eu sou pequeno. Mas enfim. Espaço lateral também não tem, né? Se forem três adultos, chegam dois no final da viagem, porque vai ter briga. Pelo menos o tunel central é quase plano, tem revisteiro, tem apoio de cabeça, central, cinto de três pontos. Isso aí é por lei, né? É obrigatório por lei. Olha aqui, não tem iluminação traseira, não tem PQPs. Tem PQP para ninguém, cara. Olha aí, só ficou o lugar vago para você sentir a falta. E aqui está o motorzinho do bicho. 1.0, três cilindros. É o motor capa. É o mesmo motor do antigo HB20, mas ele tem melhorias para ficar um pouco mais potente, ficar mais econômico e tudo mais. Esse motorzinho aqui gera 80 cavalos com etanóis e 10,2 kgfm de torque com etanóis. Já na mijolina batizada, 75 cavalos e 9,4 kgfm de torque. E o que isso significa, Xenão, sofrência? Um ponto nada, um ponto sofrência, um ponto tristeza. O 0 a 100 desse carro é feito na casa dos 14,5 segundos. A alegria vem na hora de abastecer, aí sim vem a alegria. Segundo o Inmetro, que é o órgão oficial que faz as medições metodológicas e tudo mais, ele faz na cidade 9,5 com etanóis. Já na estrada faz 10,5 km por litro com etanóis. Já na mijolina, esse carro promete médias de até 13,3 na cidade. E na estrada, médias de até 14,9 com gasolina. Ou seja, segundo o Inmetro, é um carro bem econômico. Lembrando que, geralmente, a média na cidade real é um pouco pior do que a informada pelo Inmetro. Enquanto que a média real na estrada é um pouco melhor do que a informada pelo Inmetro. A única reclamação aqui para esse motor é a vibração, vibração característica de motores 3 cilindros. Porque quando tem 4 cilindros, você tem um compensamento. O movimento do pistão, ele fica compensado. Aqui, como são 3 cilindros, um vai, dois voltam. Então, fica descompensado esse movimento dos pistões dentro do cilindro. Aí o carro tem vibrações maiores. E outra coisa que o pessoal reclama é do barulho do motor invadindo a cabine. O isolamento acústico é bom para qualquer coisa que não seja o motor. Aparentemente, só o barulho do motor que consegue invadir a cabine causar uma discórdia na vida da pessoa. E olha aqui no capô. No capô, não tem uma manta térmica, por exemplo. Não tem manta acústica aqui atrás para amenizar esse barulhão do motor 3 cilindros. Meio ardido, meio poche. E o tanque de combustível tem capacidade para 50 litros de gasolina ou etanóis. Um tanque de combustível bacana, adequado. E é isso aí, meus considerados. Esse é o Bagri 20 2021 Vision. Um carro popular que o Xanon indica. Sem problemas, pode pegar tranquilo. Você vai ter economia de combustível e vai ter muito conforto. Eu acho que o conforto é o maior ponto positivo desse veículo. Eu fiquei abismado quando eu dirigi esse HB20. Já dirigi ele 1.0 turbo, já dirigi 1.6, 1.0 manual e todos são gostosinhos na cidade. Carrinho urbano, bom. Agora, se for para andar na estrada, pegue 1.6 ou turbo, tá? 1.0 aspirado não é carro para estrada. É carro para cidade. Vale a pena para fazer aplicativo. Vale a pena para você que roda muito dentro da cidade. Você, representante comercial, você que vende produtos, você que está levando aí o catálogo de alguma distribuidora para vender em farmácia, em supermercado. Você que roda muito, né? Compre aí o Gado 20 que vai ser interessante para você. Só é feio mesmo, tá? É só não olhar para trás. Não precisa olhar para trás. Tranque e vai embora. Lembrando que esse carro está disponível aqui na Atlanta Veículos, tá? Uma loja excelente, com carros excelentes, carros de ótima qualidade, de ótima procedência, tá? Venham aqui para vocês verem. O carro mais barato aqui é impecável. É incrível o zelo que eles têm com os carros. Até a próxima e que o Xanão ilumine a vida de vocês.